O trabalho aqui é minucioso. Todo motorista que passa pela BR-070 é abordado. Porta-malas e carroceria são vistoriados. Caminhões baú são abertos para checagem da carga. Motociclistas precisam mostrar o rosto. Tudo isso para impedir que Lázaro Barbosa tente fugir pela rodovia. A polícia está fazendo um excelente trabalho, está cuidando muito bem. É impossível alguém sair sem que seja constatado pela polícia. Então, o cerco está... nós estamos preparando para pegar esse covarde. A estratégia da Força-Tarefa ampliou o número de barreiras montadas não só na BR-070, que liga a Cocalzinho a Águas Lindas, mas também nas BR-414 e 153. Esse reforço nas estradas acontece em meio a novas denúncias sobre Lázaro. Em Águas Lindas, moradores de um conjunto de chácaras teriam visto um homem correndo pela mata, tentando se esconder enquanto helicópteros sobrevoavam a região. Policiais militares e de outros batalhões especializados foram até o local, mas não encontraram ninguém. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás não fala sobre a operação há quatro dias. As informações divulgadas pela pasta são passadas apenas através de notas. Nenhuma pista sobre o paradeiro de Lázaro é confirmada pela Secretaria desde a semana passada. Mesmo assim, o movimento de viaturas é intenso em alguns momentos do dia.